Bom, então hoje é Natal e Feliz Natal para todo mundo, não esqueçam qual é o real motivo do Natal que hoje é aniversário do Menino Jesus, bom... Feliz Natal! Feliz Natal! Bom, é aniversário do Menino Jesus, mas quem ganha presente somos nós, então vamos abrir nossos presentes Começando... Pela Bel, porque a Bel já está chegando aqui Vamos começar pelas botas Vamos começar pela Bel, porque ela está ansiosa esperando Segura a Bel aí Essa é a bota da Bel E ela está super ansiosa esperando para ver o que tem aqui dentro Olha o que você ganhou Dá, mostra o ossinho que ela ganhou Ela ganhou um osso Não, o osso está depois Agora o próximo presente Tchará, tchará, tchará O porco da Bel Me dá meu porco Me dá meu porco Tá, deixa aqui do ladinho Pera, vou guardar senão ela já vai pegar Aqui tem mais Eu quero mais, tá, gente? Tá ansiosa Outro osso sabor bacon Agora tem outro presente Outro presente Outro presente Toma, agora está na hora de brincar com o presente Espera aí, deixa eu tirar Para ela deixar a gente abrir os nossos, ela vai ter que sair para lá brincar com o presente dela Toma, dona Bom, então essa é a bota da Águia que eu vou dar para ela e ela vai abrir Essa é a meia que a Águia ganhou Que é da coruja do Harry Potter Uma meia de coruja Uma meia de coruja Uma dos machojados favoritos Uma meia de coruja Esse que é o seguinte Um Kinder Bueno Ai, uma meia do... 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 Eu acho que é do Marco do Maruco, não sei É uma meia... também de Harry Potter Segunda meia Scratches Traduzindo Rabicó O que é isso? Não, eu sou muito lerda, demorei para perceber o que é isso É para... para a minha câmera? Yes É como se chama? Cartucho, né? Uhum É cartucho para a câmera em stacks da Águia Ah, é um quadrinho de liter Para tirar a foto instantânea É um quadrinho de glitter E é um quadrinho Para ela colocar tipo um porta-retrato Para... do tamanho que saem as fotos aqui Para ela colocar as fotos Beijãozinho de todos os sabores do Harry Potter Beijãozinho do Harry Potter Vamos ver o sabor que tem Marshmallow Ovo podre Salsis Limão Sabão Meu Deus Frutti Frutti Vômito e... É... melancia Eu só vou deixar para decoração Não vou comer isso não Mais scrunchy Mais rabicó Esses são bonitinhos Olha, de brilho Bem bonitinhos Bem bonitinhos Um... Eu não sei como fala isso é Uma faixa Uma tiara Uma tiara Uma tiara Uma tiara de... Febrinhos Deu certo a estratégia de colocar o brinquedo da Bel para lá Ela está super entretida com os dois brinquedos Não Nem fala Um sapo de chocolate Um sapo de chocolate do Harry Potter que vem com uma carta né Que vem Eu tenho uma lá na minha carta Eu não sei o que é isso Eu quero ver Será que eu dobro de novo? Não é preciso Não, é o... Ah... Diabretes Da... Cornwall Awww É... Outro item de coleção do Harry Potter Ah... Sluts Ahm... Balinha em forma de lesma Também do Harry Ornament Que é chavirinho Para colocar na pulseira eu acho Uhum Eu ganhei o Dumbledore! Ah... Deixando ele em dar água Pode pendurar na árvore de Natal se quiser Ó Vamos pendurar? Nossa... Não, pendura na sua No seu quarto Cartas! Cartas de baralho do Harry Potter Quer abrir? Para crianças maiores de 3 anos Você pode ouvir Ainda fica logo maior de 3 anos Não pode, mas que isso? Aqui É um baralho do Harry Potter É um baralho do Harry Potter Ai, vamos tirar aqui Gostei do cachinho Agora... Acabou a bota? Acabou É a sua bota mãe É a sua bota mãe Ah, é a minha bota É o que comprei as coisas da minha mãe Vamos ver Eu já vi que tem doce aqui Chocolate Ferreiro Rocher Agora... É uma pulseira Uma pulseira escrito mãe Muito boa Amei Obrigado, bebê Hum... Estadão Um pau de selfie Um pau de selfie Um pau de selfie Eu esqueci É a... Selfie É um pau de selfie Um pau de selfie Amei, obrigada Tava precisando mesmo de um E esse tem um cabinho aqui já Amei Mais chocolate Ah, uma latinha de M&M's M&M's Agora, deixa eu separar os meus Para cá Agora vamos compensar pelos presentes Daqui Pode usar? Pode Eu tô que nem criança, eu rasgo o pacote Mas você é criança ainda Quem concorda que a Agatha tem da criança, dá like Quem concorda que eu sou adolescente Porque eu tenho 16 anos, dá like Ah Case Uma capinha de celular Uma capinha de celular Uma capinha de celular Para o celular da Agatha Porque eu não gosto que use sem capinha Porque estraga depois eu tenho que comprar um celular novo Deixa eu pegar agora Uma capinha de celular Ok Agora para mim Chocolate Mais chocolate Vou mostrar tudo E aí Ai, chocolate Ai, chocolate A mesma coisa Tipo aquela bem surpresa Que já sabe pelo embrulho O que que é E depois abre Ai, chocolate Eu já sabia pelo embrulho Igualzinho o meu Eu sabia pelo embrulho Agora É um livro Ai, é o livro do Harry Potter Do Cursed Child Que é Eu não sei como falar em inglês Em português Tem a cena 1 e cena 2 Aqui Seria Eu acho que é Harry Potter E a criança amaldiçoada E a criança amaldiçoada Esse foi a minha amiga que me deu Minha amiga Cleide Obrigada Amiga Cleide Te amo Olha o que Cleide me deu Um perfume Vou ficar bem cheirosa Obrigada Amei Tá com a manchaca Tá com a manchaca Você sabe o que que é? Uma bolsa Esse é o meu presente Esse aqui é o meu Que a Carol me deu Vocês estão vendo Que eu estou super empolgada Esse é meu Tchau Esse aqui a Carol me deu Eu já não vi Que é bolachos Bolachos de Natal Eu vou comer Porque você não pode comer Perigo Duas bolachinhas Mas é o presente meu Mas eu gosto Você fica calma Essa é a papelata Não, não é a papelata Esse aqui é É Uma lice Uma lice Uma lice Uma lice Uma lice Uma baralho Outro baralho Só que esse aqui é Do coração de frente Esse aqui são os presentes Do meu pai Que eu não queria Aparecer no vídeo Ele ganhou um chinelo Da Havaianas Bonito Não é pra você Você ganhou seu presente Um portador de celular Um portador de celular Para colocar no carro Para colocar no carro Não Uma cinta Uma cinta E Ah não Dois gorros E uma jiquita Não é pra você Porque já está comendo A mesma que eu dei Para minha mãe Porque eu já puxei Só a gente Bom Então esse foi o vídeo Abrindo nossos presentes de Natal Espero que vocês Todos tenham tido Um Feliz Natal Tenham gostado do vídeo Se gostou Curte Compartilha Com os amigos E é isso aí Feliz Natal Feliz Natal E agora Bora comer chocolate A mais é compartilha A mais é compartilha A mais é compartilha A mais é compartilha